Boa noite a todos. Todos nós viemos em busca de algo aqui hoje. Estou certo de que teremos a oportunidade de receber algo do que buscamos. É com muita alegria que oferecemos as boas-vindas a todos os presentes. Agradecemos a Casa Espírita Chico Xavier, que abre as portas do Espaço Vida, onde estamos para que esse evento ocorra. Especialmente, nós agradecemos a cada um de vocês que adquiriram os convites para estarem aqui, cujo valor foi 100% revertido para os custos desta estrutura, de forma que o nosso encontro seja agradável e confortável para todos. Como parte das comemorações dos 30 anos de realização da Feira Amor, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal e Bauru tem muita alegria em receber Alberto Almeida, junto a todos nós. E a ele destinamos nosso respeito e consideração pelo esforço e disposição em desenvolver a palestra de hoje. Alberto Ribeiro de Almeida, melhor dizendo, nasceu em Belém, no Pará, Brasil. Espírita de berço, envolveu-se num movimento espírita muito jovem, fazendo parte da juventude do Centro Espírita Ivon Costa, na mesma Belém. Tendo realizado sua primeira palestra espírita, aos 17 anos, profere conferências, seminários, workshops e encontros coloquiais no Brasil e no exterior. Atualmente, além de colaborar com a União Espírita Paraense, é diretor da Associação Médico-Espírita do Paraná. Profissionalmente, é médico clínico geral e homeopata. Com muita honra, nós iniciamos este evento com Alberto Almeida, que fará a palestra com o tema O que se confunde com amor, mas não é? A quem recebemos, então, com nossos aplausos. Muito obrigado. Um pouco de açaí no Bauru. A nossa alegria de poder compartilhar, pela primeira vez, nessa cidade que todos do Pará conhecemos muito bem, em função das estadas do nosso querido amigo Richard Simonetti, que por várias vezes pôde nos trazer a mensagem lúcida da doutrina espírita em nossa Belém do Pará. Procurei-te, desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas esperanças em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e caí vencido. Defrontei-me um dia com duas estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e a meia. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós três. O próximo a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso ou água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. É a fala de Rabindranath Tagore pela psicografia que nos enseja a reflexão numa extraordinária síntese sobre a amorosidade. Ela nos remete necessariamente ao encontro de dois mestres. Um mestre da lei e um mestre da lei cósmica. Quando o mestre da lei indaga de Jesus sobre o que ele deveria fazer para encontrar a vida eterna e poder vivê-la, ao que Jesus diz ao doutor da lei, o que é que está escrito na lei, o que é que tu lês nela. E o doutor da lei de uma forma desenvolta, com uma memória em dia, articula o mandamento máximo. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. E ao próximo como a ti mesmo. ao que Jesus diz então vai e faz isso e viverás. Querendo dizer, deixando numa saia justa o doutor da época, que ele não vivia, ele acabara de recitar a lei, mas não podia estar vivendo-a porque se ele estivesse vivendo, ele não poderia de modo algum fazer a pergunta que tinha sido estabelecida. O que ele deveria fazer para poder viver a vida eterna? O doutor, para sair do desconforto, redargo, então, do mestre, numa tentativa de poder, de algum modo, se sobrepujar naquela circunstância que ficara para ele relativamente incômoda. E disse, e quem é o meu próximo? E Jesus, então, articula a parábola do bom samaritano, bem conhecida do movimento espírita, e que traduz numa boa medida a nossa relação que se deve dar no campo da amorosidade, e depois de traçar toda uma parábola que deveria encerrar a resposta acerca de quem seria o próximo, o diálogo se encerra quando Jesus pergunta, após dizer a parábola, quem te parece ter sido o próximo? E o próximo na parábola era um homem de uma vida, um herege, um homem de uma vida considerado pelos judeus ortodoxos, era um herege, não cultuava o templo central de Jerusalém, era um samaritano, e o doutor da lei não poderia pronunciar samaritano, ficaria muito ruim, ele já estava numa posição de desconforto, então, ele diz, aquele homem que usou de misericórdia, que era o samaritano, que atendeu o homem caído na estrada, que tinha sido assaltado, estava semi-morto da parábola, e Jesus então diz, vai, faz isso e viverás, esta é a grande síntese da tradição judaico-cristã, que nos remete a compreensão da amorosidade, todos temos de coi salteado, de que o amor a Deus sobretudo, e amar o outro como a si representa a notável síntese e de que mais nada precisaria ser escrito para que pudéssemos encontrar o nosso movimento de libertação, todavia, experienciar esse conhecimento, trazê-lo da cabeça à vivência e poder sacralizá-lo num jeito de se colocar no mundo, é o desafio de todos os tempos, diante de Jesus e de depois dele, porque, ainda hoje, nós patinamos numa relação com a amorosidade, já que experimentamos dizer de que o amor é profundamente libertador, mas quantos de nós adoecemos quando somos abandonados por alguém, dizemos que o amor gera saúde, mas quantos processos depressivos, quantas enfermidades orgânicas emergem em função de um pretenso amor que não foi correspondido, nós protagonizamos oralmente de que o amor efetivamente ao divino e aos outros e à humanidade deve nos libertar, mas diante de uma decepção frustrante num trabalho comunitário ou num centro espírita, nós logo entramos no desânimo, no tédio, nos afastamos e em nome do amor nos isolamos, porque se o amor que nós exaltamos, que está posto na literatura sagrada de todos os povos e que nós de uma certa forma arrolamos como sendo o propósito da nossa movimentação gera consequências tão funestas, decepções, frustrações, enfermidade, obsessões, quantas negatividades surgem em função de um sentimento que nós pelo menos dizemos que fazemos uso dele e que não logra estabelecer os resultados felizes, os frutos sazonados que todos almejamos degustar, saborear. Efetivamente, há um desequilíbrio entre aquilo que falamos e aquilo que experienciamos enquanto ensaio com a realidade essencial da amorosidade. nós vivenciamos um fosso entre aquilo que lemos e aquilo que tentamos elaborar enquanto conduta, enquanto atitude. A nossa relação com o amor tem sido tão esquisita, tão confusa, tão ambígua, que o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Perturbações Obsessivas, chega a dizer mesmo que o amor hoje está a serviço das sombras em função da banalização com que se elabora teorias, ideias e condutas trazendo como uma chave de apresentação, trazendo como rótulo o amor. Portanto, o amor está em baixa, efetivamente usado indebitamente, ele não logra estabelecer os resultados que deveriam ser inerentes à sua própria natureza, já que ele traduz em última instância as leis cósmicas e as leis cósmicas são perfeitas e aqueles que as observam necessariamente estão no bem e, portanto, usufruem da felicidade decorrente de tal aliança. logo, esse amor que sa que levantamos aqui e acolá que talvez precise ser revisto não só na fala mas, especialmente, na análise e, fundamentalmente, no comportamento porque, se o amor gera consequências ruins, necessariamente, ele não está alinhado com o amor cósmico, ele talvez se assemelhe ao mestre que indagava de Jesus sem ser um mestre da prática era apenas um mestre da teoria talvez o amor possa ser uma grande e bela ilustração mas, ele não comparece com o seu conteúdo correspondente porque há uma certa fissura entre aquilo que propomos e enaltecemos e estudamos e lemos e aquilo que deve ser concretizado num exercício de convivência ou seja há, numa certa medida um fenômeno esquizofreniforme da nossa relação com o amor já que ele, em sendo a síntese das leis divinas não poderia de modo algum ensejar consequências funestas portanto a proporção que vamos tendo mais cuidado para poder lidar na análise da amorosidade nós vamos logo nos dando conta de que o amor é tomado por alguns conteúdos psicológicos que não traduzem efetivamente a excelência desse sentimento quantos de nós alinhavamos o amor por exemplo numa correspondência direto com a sexualidade e tomamos como sinônimo muitas vezes a ponto de dizermos assim vamos fazer amor e na realidade é apenas um sexo que foi ali entretecido pela internet num primeiro contacto é uma relação apenas virtual sem ser virtuosa e alguém depois desse contacto vai fazer amor não vai fazer amor vai fazer um sexo um sexo furtuito ocasional um sexo de periferia uma relação efetivamente orgásmica que pode proporcionar aos encontrantes mas muito distante da amorosidade porque o amor pressupõe uma série de instâncias que envolvem um relacionamento necessariamente de aproximação e de conhecimento ninguém ama o outro se não conhece ninguém ama o outro se não se aproxima ninguém ama o outro se não estabelece uma relação aproximando-se de intimidade há na relação de amor ingredientes que são fundamentalmente necessários de uma relação profunda de amor seja ela de uma relação romântica seja entre dois irmãos dois amigos seja ela entre pais e filhos que implica numa relação de convivência trazendo para essa estrutura a cumplicidade a intimidade e a reciprocidade não tendo essas características dentre outras o amor que sa leve uma fala de que seja mas não é o amor está enfraquecido desvitalizado anêmico e às vezes completamente ausente numa relação de encontro sexual no qual você apenas encontrou na balada alguém e daquela relação se deriva uma ficada e da ficada se deriva um relacionamento sexual ali não há amor porque não houve tempo de aproximação de conhecimento e ainda que você pretenda encaixar isso como um amor e ainda que você diga que você está foi um amor à primeira vista numa linguagem poética ou tentando até evocar a reencarnação para justificar aquele encontro e todas as suas consequências que terminaram na cama isso não é amor habitualmente excepcionalmente você poderia dizer que encontrou alguém nessas circunstâncias até porque na balada você tal como eu em relação a vocês nesse momento não enxergamos muito bem um ao outro nós não sabemos até onde o outro está não sabemos não teremos condições sequer de poder dizer a cor dos olhos do outro como é que a gente pode amar alguém sem olhar nos olhos não conseguimos ouvir a fala do outro a fala do outro ela é abafada pela musicalidade do tanto 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 do batistaca e ainda que a música seja melódica ela está num alto volume parece que ela está propositadamente posta para inviabilizar uma proximidade uma aproximação então o diálogo ele é escasso precário ou praticamente não existe e sem dizer que a maioria das pessoas que frequentam a balada usa os aditivos que alcançam o sistema nervoso central e as relações elas são relações portanto mediadas pela uma química que se estabelece desde o álcool até substâncias outras psicoativas que podem levar a um processo euforizante e você pode muito bem se confundir num processo quase delirante de que você encontrou o seu grande amor e dali naturalmente você vai derivar para uma ficada e você para ficar não precisa abordar o outro porque na pista de dança as pessoas estão tão próximas estão próximas que elas tocam-se e ficam-se de qualquer forma mesmo que elas não queiram e o processo de ficar ele é uma relação quase que coisificada porque você não vê não ouve não fala e não pensa direito porque está quimicamente dominado então veja que é uma relação de dois seres que quase numa força de expressão estão bestializados estão fora de si e tanto é assim que mesmo que você encontre a pessoa no outro dia você não a reconhece porque não era você quem se relacionou com ela e não era ela quem se relacionou com você foi um encontro químico que você poderá qualificar como sendo um encontro amoroso e poderia ter dito num dia antes num movimento delirante de que você tinha encontrado o amor da sua vida mas para lá bem distante das baladas bem distante da internet quantas pessoas transam mas não amam por isso outro dia um amigo aqui de São Paulo disse conversando com outros ah eu estava com a minha esposa transando amor fazendo amor na praça e os companheiros olharam assustados achando que eles estavam fazendo uma cena erótica por noite não nós estávamos distribuindo pão aos mendigos na rua estávamos fazendo amor fazendo um contraponto exatamente porque nós fazemos sexo mas não fazemos amor e em fazendo sexo dizemos que estamos fazendo amor aliás mesmo entre os casais vindo um pouco mais para a intimidade daqueles que vivem uma vida mais organizada mais metódica e menos periférica nos movimentos que se fazem em torno de uma sociedade de consumo que usa o sexo como um instrumento aliado aquilo aos produtos que querem vender nós vamos encontrar uma fala do psiquiatra psicanalista naturalmente irreverente mas dizendo muitas verdades galhaça quando haveria de firmar em Belém numa fala muito interessante ele dizia que 95 dos casais vão para a cama porque não querem intimidade ou seja nós usamos o sexo sem viabilizarmos a amorosidade às vezes nós transamos para não conversar quantos casais ao invés de resolver a encrenca durante o dia eles pedem perdão transando mas não conversam sobre o conflito e se não conversa não resolve se não resolve o conflito se repete então o sexo às vezes é utilizado como um tapa a buraco em nome de um amor quando o amor naquela circunstância de conjugalidade ele deveria exatamente não estar na cama estar na sala ou no quarto sentado às cadeiras ou à cama mas para um diálogo para uma entrega para uma abertura de corações a corações porque não se trabalha conflito procurando tapar um buraco através da sexualidade isso é inviabilizar uma relação amorosa então a fala do psicanalista no lidado profissionalmente ele tem muita razão pode ter até exagerado mas muitos canzais transam porque não querem amar ou buscam no sexo o amor que anseio sem se dar em conta de que o sexo não é amor por isso o Roberto Carlos entretém na sua música dizendo eu não quero ser mais um na sua cama e viver a minha vida se arrependendo as relações elas estão portanto às vezes muito próximas do ponto de vista físico mas do ponto de vista espiritual psicológico das relações de almas nós estamos distante e temos fome de amor a nossa sede de amor ela está presente inconscientemente às vezes a compulsão para a alimentação é a necessidade do preenchimento de um vazio que se estabeleceu na nossa história de vida e que eu busco através do alimento o amor que me foi negado porque se há numa relação de constituição da personalidade pela viés da reencarnação fundamental para que possamos lograr nos colocarmos bem no mundo e aproveitarmos a nossa existência corpórea essa nossa encarnação chama-se a maternagem e a paternagem a carência dessas duas modalidades de amor que serve como a nutrição mais fundamental para uma criança que supera de muito leite materno ainda que se tenha o leite materno e que se protagonize uma ração isenta estéreo de qualquer componente de impureza se não houver amor a fome na alma porque o leite ele é apenas capaz de nutrir o corpo ele não é capaz de alcançar a alma e se não é capaz de alcançar a alma o que é que nutre a alma se não o sentimento do pai e da mãe que acolhe o filho e mesmo que dê só a mamadeira e não tenha o leite materno a despeito do corpo não receber a melhor ração alimentar que é a natural a do leite do seio da mãe ainda assim é melhor a mamadeira com o amor do que o seio desamado do que o seio dado por uma obrigação ou por uma mãe que repudia ou por uma alguém que apenas amamenta o filho mas que não é a mãe porque ela está ausente da relação afetiva a maternagem a paternagem é a investimento do amor na alma para que ela se constitua egoicamente não sem razão as experiências uterinas revelam as motivações de traumas que surgem na infância e deságuam numa juventude às vezes desencontrada e quando você vai mergulhar psicoterapeuticamente o trauma está lá dentro do útero no movimento de rejeição parental numa negação da paternidade num movimento de abandono em relação aos cuidados que se deveria ter com o processo gestatório ou com a pressão que se fez dos outros em favor de um aborto delituoso essa movimentação ela é tão marcante tão marcante que às vezes é necessário a alma fazer um movimento psicoterapêutico a essa instância para desatar esse nó de desamor que altera o psiquismo e que faz com que o espírito mais tarde se desenvolvendo corporalmente não consiga socialmente afetivamente colocar-se no mundo de uma forma adequada em função dessa falha da formatação na matriz da sua composição psicológica que o ingrediente fundamental dessa matriz chama-se amor amor de pai amor de mãe fundamentalmente os outros entram como complemento e vejo isso quando mesmo alguém que num regime de adoção mesmo sendo amado incondicionalmente pelos seus pais quanto é possível a incondicionalidade do amor no estágio em que nós nos encontramos ainda assim o ato de não ter ficado com seus pais enseja o espírito que foi adotado que vive essa experiência provacional e às vezes expiatória um buraco eu vi isso certa feita de uma jovem encantadora inteligente formosa que estava na universidade sem concluir um curso porque faltava três matérias e fazia sua monografia e ela passava de uma e demorava a passar da outra e ela estava assim à medida que foi se aproximando do final do curso então como ela não concluísse o curso ela buscou a psicoterapia e a psicoterapia estabelecida levou-a no ponto culminante que foi o útero quando ela em São Paulo fora doada ainda enquanto bebê recém-nato a sua mãe que acompanhou o seu mãe afetiva que acompanhou o seu parto na maternidade a despeito de ser adotada na maternidade de terem pais amorosos suficientemente pais nutridores suficientemente nutridores ainda assim ficou essa nota falha dentro dela ela descreve a cena em que ela nasce trata a mãe como aquela mulher a mãe biológica e traz a problemática que deveria se revelar para ela com o medo de perder a sua relação com a matriz do mesmo jeito que ela não conseguiu se fixar na mãe biológica e ser amada como deveria ser como ela desejava ser e ter sido abandonada e rejeitada como ela mesmo traduzia agora ela linkava com a formação do curso ela fazia curso de turismo em passando e concluindo o curso ela galgava um patamar de emancipação que deveria projetá-la profissionalmente para uma emancipação familiar e sair de casa era como sair do útero o link ela fez com precisão não precisou do meu auxílio para poder fazer essas ligações ela mesma fez me formar é a ameaça de eu perder a minha família eu já perdi uma agora perderei a segunda naturalmente que era a confusão que o espírito trazia em não tendo resolvido o primeiro abandono este é um exemplo único para mostrar o quanto o útero o quanto a relação de gestação ela é importante e o quanto o amor materno paterno ele é assinalado pelo espírito que a despeito de estar num movimento de adormecimento num movimento de relativa inconsciência mas inconscientemente ele registra tudo como uma máquina fílmica cujo diafragma se abre e faz o registro dos nove meses nada obstante ainda não revele isso após o nascimento ou revele quando a criança nasce e sofre de depressão recém-nascida em função das ameaças abortivas do casal que não acolhendo a criança geraram naquele espírito que não tendo títulos de enobrecimento para a superação do confronto entrega-se regido pela rejeição a um processo de depressão a despeito de ser uma criança que surgiu do útero e que não quer mamar não quer viver quer voltar para o mundo espiritual porque o início já foi desastroso resolver essas questões portanto demandam um olhar para avaliarmos que nós enquanto adultos jovens e velhos trazemos uma história de vida e por isso o amor não recebido nós precisamos ser amados amai-vos uns aos outros a relação de amor é uma relação de reciprocidade necessária a nossa constituição mas se não recebemos o amor suficiente na infância isso se estabelece como um movimento de uma lacuna uma fissura e isso reverbera ao longo da minha história de vida às vezes passando de uma vida para outra vida ou para outras existências corpóreas logo a nossa confusão com o amor ela não é simplesmente leviandade nós não brincamos de transar com o outro nós temos compulsão sexual porque nós temos uma sede de amor nós temos uma compulsão alimentar porque nós queremos preencher um vazio de uma nutrição que não me foi dada dizia-me uma paciente em transe no chão em função do quadro de pânico que ela experimentava naquela hora no transtorno movido pela ansiedade tóxica e ela dizia que o pai veio e a abraçou e ela disse era isso que eu queria e eu me entregava a outros braços de outros homens mas foi necessário eu ter uma crise de pânico cair no chão para que meu pai pudesse me abraçar porque o abraço era escasso a demonstração de afeto pai e filha era precário e ela em ser de uma menina inquieta rebelde quanto mais rebelde menos amor como processo punitivo quando deveria ser ao contrário e ela então se entregava adolescente se entregou a muitos homens em relações irregulares sob a crítica dos pais o que reforçava o distanciamento dos pais vejam que coisa curiosa quanto mais doente mais o remédio está distante mas diante da crise de pânico em que ela caiu no chão revelou-se o pai agachando-se abraçando-a e ela recebendo o toque que ela queria receber quantas pessoas portanto buscam experiências variadas buscando a amorosidade lembro-me numa circunstância acolhendo acolhendo uma pessoa que trazia uma dificuldade sensorial importante e trazia um tique que o incomodava ou que fazia usar botox na fisionomia na face em razão do quadro de ansiedade extremamente avolumado e de uma condição orgânica muito precária e quando nós fomos aprofundando a sua história ele foi me dizendo de que ele vivia numa cidade do interior e ficava bem distante do centro e de que o muro que cercava a sua casa que era uma casa bem posicionada com muito espaço com terreno em torno o muro era bem alto e de que ele só tinha cachorro porque gente era muito difícil de poder conviver ele vivia essa misantropia esse isolacionismo e quando nós fomos acompanhando a história dele nós fomos vendo de que ele era um homem movido por relações afetivas que eram naturalmente maculadas por uma culpa estonteante quando ele era menino e a mãe rompeu com o pai e rompeu com o pai num relacionamento de extraconjugalidade para ficar com o amigo do pai e ele era o filho de preferência da mãe e diante daquela dicotomia pai-mãe num processo separatório a mãe que se separava ficava com os filhos e ele nada obstante percebesse que o pai estava vitimado pela separação e que estava numa circunstância muito ruim ele acabou cedendo para a mãe que conseguiu num relacionamento amoroso que tinha com ele já antes da separação agora mais intenso envolvendo o filho ele se sentiu seduzido mais ainda intensamente pela mãe e fez um bandeamento foi para o lado da mãe e o pai desapareceu da sua existência e mais tarde quando ele já está entrando na idade adulta ele é chamado para ver o pai e o pai está de improviso numa instituição de caridade caíra no alcoolismo seguida a separação e depois estava na posição de um mendigo barbado descuidado quando ele viu o pai naquela instituição de caridade sendo acolhido numa condição precária ele se sentiu profundamente culpado e a partir daí aquele homem que não conseguiu elaborar a sua relação de amor com o pai e com a mãe no regime impossível sentindo-se culpado porque numa certa medida ele achou que fez opção pela mãe e como criança é perfeitamente compreensível que ele também pudesse fazer isso mas ele não se perdoou então ele dizia eu não amo ninguém então ele tinha muitas mulheres era um homem extremamente sedutor tinha muitos filhos mas não ficava com nenhuma mulher então uma das esposas telefonando para ele disse olha você tem que atender a nossa filha nossa filha está se envolvendo com um homem casado e ele está seduzindo e ele não tem nenhum futuro para ela disse deixa que eu resolvo aí ele foi conversar com a filha para vocês verem o formato psíquico dele aí a filha disse pai ele está separando pai ele está dando um tempo para poder comprar um apartamento para a gente morar junto e ele disse então pronto não precisa mais esperar tempo nenhum eu dou o apartamento o apartamento fica no seu nome eu dou separação total de bens eu dou você casa com ele pode dizer para ele que eu dou o apartamento quando a filha disse para a mãe a mãe quase entra em colapso você é um doido olha o que você disse para a nossa filha eu estou pedindo para você ajudar a nossa filha e você faz exatamente o oposto você joga ela no precipício e ele me dizendo contando essa história dizendo eu já fiz isso muitas vezes eu sou macaco velho eu conheço um homem safado um safado conhece o outro então a filha foi disse aquele homem que lhe acenava com com as aventuras de uns momentos como se pudessem viver venturosamente longo tempo disse que o pai cedia o apartamento daria um apartamento que eles podiam casar e o cidadão então pulou fora da relação e ele disse mas isso era óbvio que ia acontecer eu fiz o que esse homem faz muitas vezes esse homem quando falou do pai entrou em pranto copioso a sua relação de amor perturbada na infância refletia-se na sua vida adulta ele polarizava a sua relação em relação às mulheres mas com muita dificuldade por conta da dificuldade que teve de elaborar o conflito que teve com a sua mãe as relações de acasalamento e casalamento formal não foram mediadas pelo sentimento de amor haja vista que ele se separou de todas elas mas curiosamente numa das mulheres dentre muitas que ele se relacionou ali diante de mim estava uma com a qual ele manteve um relacionamento como várias outras temporário depois das separações sucessivas que ele fez de conjugalidade formal e ela fez um processo de adoção e a criança que foi adotada era uma criança que simplesmente desmanchou o gelo com que aquele homem se apresentava na estrutura do seu coração ele me dizia eu não sei o que tem essa criança essa criança me faz me vir do interior mas eu me preocupo com ela ele falava definitivamente um homem apaixonado por aquela criança que não tinha nenhum predicado que pudesse dizer que devesse de algum modo seduzir aquele homem ao contrário era uma criança magrinha porque era uma criança doente tinha uma doença crônica mas também não inspirava compaixão era uma doença crônica ela não estava para morrer mas aquele homem diante daquela criança já rompido com essa mulher com quem ele se viveu há algum tempo assim de forma circunstancial como ele o fazia freelance agora não conseguia se distanciar porque simplesmente sentia uma coisa que ele não sabia definir por aquela criança parece que a misericórdia divina colocou aquele espírito para guindá-lo a uma posição de encontro ao amor e eu olhava a dedicação que aquele homem tinha com aquela criança era incomum considerando a forma como ele tratava os outros filhos que já eram adultos e aquele homem estava portanto diante de mim trazendo uma história a exemplo de tantas outras histórias daqueles que não somos devidamente cuidados e enfrentamos as dificuldades e a partir daí nós nos perdemos nas relações de amor uma história similar que eu gostaria de compartilhar hoje dentro dessa temática foi de um outro homem septuagenário que me procurou com a mulher sentado diante de mim e ele dizendo eu venho aqui tratar com o senhor porque eu tenho ciúme da minha mulher nós se costumamos dizer que o ciúme é o codimento do amor se não tem ciúme não tem amor e quanto mais ciúme mais eu amo você mas por que você está tanto ciúme porque eu amo você a gente costuma dizer não é tem ciúme ciúme não é amor ciúme é uma degenerescência é uma negatividade é uma contaminação da amorosidade este homem me dizia do ciúme dele e dizia assim eu estou cansado de ter ciúme a esposa diante de mim dizia doutor ele tem tanto ciúme de mim e ela correspondente a sua idade que até hoje eu não posso no carro olhar para o lado se eu olho para o lado ele briga comigo brigava com a televisão porque ela estava olhando a televisão era um homem que tinha um ciúme mórbido patológico ciúme já é alguma coisa disfuncional mas o dele era demasiado então nós podemos cuidar desse homem durante um bom tempo e fomos a matriz da forma pela qual a relação dele com o amor ficou atrapalhada e a exemplo de muitos que conhecemos no mundo nós vamos encontrar nele a explicação para muitas ocorrências do amor que se desvia da sua natureza e se deforma e se coloca no mundo de uma forma desengonçada este homem aos sete anos de idade viu a mãe transando com o melhor amigo do pai dele uma traição que ninguém testemunhou apenas ele a partir dali esse garoto fez um movimento que psicologicamente a gente chama de repressão ele reprimiu aquela lembrança para sobreviver o trauma era demasiado para sobreviver ele fez um movimento de negação daquela memória e ele foi crescendo nada obstante aquela memória estivesse dentro dele ativa porque toda memória que está negada reprimida não morre não é um arquivo morto é como se fosse um arquivo que estivesse contaminado no computador toda vez que você toca vem e contamina os outros programas assim era ele um homem bem apessoado muito bonito ele então passou a vida inteira se vingando da mãe descartando as mulheres seduzia propositadamente as mulheres e quando elas estavam o amando ele descartava e como ele era um homem bem posto também economicamente ele tinha as mulheres que ele queria até um dia em que ele sentiu necessidade de ter filhos e aí ele escolheu uma mulher feia para casar pense em uma mulher feia mais feia ela era horrorível eu vi porque ela estava na minha frente no primeiro encontro e o único que nós fizemos com ela não obstante ele tenha casado com uma mulher horrorível ele não deixou de ter ciúme teve filhos mas ficou vitimado pelo ciúme a relação de amor dele ficou tal forma maculada que mesmo com uma mulher que era honesta séria e feia não foi capaz de poder eliminar a encrenca dele a encrenca do ciúme mórbido que se revelava num trauma na relação de amor com a sua mãe na relação com seu pai todos nós aqui e acolá tomamos o amor por um outro conteúdo que às vezes gera sofrimento dor e não nos damos conta de que não é amor de que é alguma outra coisa de que o amor pode estar junto mas não é amor na medida em que tem negatividades como consequências às vezes tomamos como amor uma relação de apaixonamento paixão conforme os espíritos disseram Allan Kardec em o livro dos espíritos é uma pulsão que está em a natureza e que deve desaguar no sentimento portanto no amor mas a paixão em si mesma ela ainda não é o amor ela é a antessala através da qual o amor pode emergir se você cultiva a paixão e faz o aprofundamento da relação ela pode portanto derivar dela a amorosidade senão você fica só na paixão a paixão tomada como amor é um equívoco como diz Chico é a casa que se incendeia com o fogo da paixão diferentemente do fogo graduado no fogão que aquece e faz o alimento que é o amor fazendo portanto uma analogia com a natureza dessas duas desses dois conteúdos da alma paixão e amor a paixão muitas pessoas se apaixonam facilmente pensam que estão amando e são capazes de fazer qualquer coisa até romper compromissos honoráveis são capazes de cometer atos graves do ponto de vista da ética rompendo com a ética e tem atitudes em nome do amor que na verdade é a paixão que são exorbitantes muitas ocorrências que culminam no suicídio e no homicídio ou nos dois ao mesmo tempo derivam entre aspas de um amor passional ou seja de uma paixão que não teve o regimento adequado dos seus protagonistas e que às vezes acaba num fogaréu que termina por incinerar os participantes o amor não pode ser confundido com a paixão é natural compreender que o amor eclodindo derivado da paixão esta pode e deve permanecer como um elã que linca o sentimento da amorosidade ao exercício da sexualidade numa relação romântica que evolua para uma conjugalidade todavia se não ama observa-se um fenômeno muito curioso nós estrangulamos esse elã do apaixonamento e a relação de conjugalidade vai ficando insípida e fica um sexo protocolar e fica uma amorosidade parece que faltando um codimento a mais é que essa expressão da amorosidade ela foi congelada pelo casal o espírito Eva que se comunica o espírito guia que se comunica por Eva Pierracos que construiu o trabalho do Pathwork haveria de dizer de que quando nós congelamos a relação de amorosidade nós perturbamos essa tríade que deve estar presente na relação de conjugalidade saudável amor o apaixonamento e sexo ou seja quando o casal chega para mim e diz que namoraram cinco anos estavam casados há quinze anos e agora estão vivendo o conflito do processo da separação eu sempre indago mas pelo que vocês quando casaram deixaram de namorar o namoro fala desse movimento do apaixonamento o apaixonamento tem que acompanhar o relacionamento de conjugalidade o casal que não investe nesse enamoramento nesse apaixonamento saudável que desce daquela manifestação inicial explosiva para ficar num tom absolutamente saudável e que dá a amorosidade o link a ponte com a sexualidade e que enseja o casal viver longamente essa experiência de conjugalidade valendo-se dessas três forças da alma mas se o casal independente de idade se ele congela o exercício da amorosidade ele compromete o relacionamento de conjugalidade a paixão se retira o sexo fica insípido especialmente a mulher faz um movimento de recuo e dependendo da orientação religiosa dependendo da tradição do costume da cultura do casal eles caminham para uma ameaça de separação especialmente quando eles estão nesse momento de vulnerabilidade que é quando eles rompem por assim dizer o link dessas três forças que deveriam estar integradas harmonicamente surge alguém acenando para uma amorosidade que está congelada no outro ponto através de um sentimento de apaixonamento súbito que surge ou seja o casal que está em crise nessa movimentação é nessa instância que surge uma outra pessoa e não poucas vezes surge uma outra pessoa vinda do passado na fala do espírito Emmanuel exigindo do casal muita atenção porque senão a tensão da conjugalidade pode levar o casal a uma fissura infelizmente desmesurada e leva este ou aquele parceiro ou ambos para aventuras que quase sempre não logram ter sustentação durante longo tempo com todo o trauma de uma separação mas fundamentalmente está num amor que não foi cultivado está num amor que não foi nutrido numa conjugalidade está num amor que foi numa certa medida ele foi colocado de lado ele ficou numa rotatória porque o exercício de amor entre duas pessoas é uma viagem infinita significando dizer que quem ama deve sempre estar se desvelando para o outro mas o maior medo do ser humano é de rechaço o maior medo do ser humano é de ser abandonado então o casal às vezes se fecha e se blinda do outro como se ele em se blindando o outro não pudesse ver as dificuldades que ele ou ela estão apresentando e como se isso fosse manter a relação isso é exatamente o congelamento do amor porque o amor que ama comunica cuida expressa-se entrega-se eu não perco o amor por alguém porque me revelo a esse alguém toda relação de amizade ela é assegurada num ambiente de vulnerabilidade quando eu me exponho mas eu me exponho num ambiente de segurança porque há amor há vulnerabilidade há porque nós seres humanos somos vulneráveis não há nenhuma garantia mas também não há garantia de sucesso nenhum se eu me mantenho fechado por isso que uma relação entre dois companheiros na casa espírita por exemplo de amigos que se abre um para o outro que exerce o confessai-vos proposto pelo evangelho ou seja se eles aprofundam numa relação de apoio recíproco eles sedimentam uma relação que está para além dos cargos e fortalece o sentimento amoroso que Jesus propõe na célebre momento em que ele lavava os pés dos discípulos fazendo menção de que eu preciso cuidar de você e você precisa cuidar de mim de que nós somos espíritos em evolução e somos vulneráveis e de que portanto se nós não nos entregamos um ao outro nós não temos parte um com o outro se eu não cuido de você você não cuida de mim você é apenas alguém indiferente a minha vida que ocupa às vezes um lugar na casa espírita um cargo mas não significa nada para mim porque nem tem vínculo o vínculo resulta de um amor que é cultuado que é cultivado e que está longe das expressões gritantes das grandes presentes das grandes demonstrações de amor o amor que é amor ele está no cotidiano ele está no prosaico pode haver um momento poético do amor aonde você faça uma demonstração mais cabal com um arrobo da alma numa data mais significativa mas é amor que é amor ama no dia a dia prosaicamente investe e eu não estou falando de amor conjugal eu estou falando de amor amor entre amigos amor entre companheiros de casa espírita amor entre pai e filho amor entre irmãos amor entre pessoas que se cuidam que se respeitam e que tem cuidado um com o outro outro dia eu vivi uma experiência dessa ordem com um amigo muito querido do Rio Grande do Sul eu estava fazendo uma pérebro pelo interior do Rio Grande do Sul estava fazendo muito frio e ele estava então dormindo comigo no hotel e eu sou uma pessoa muito calorenta e eu estava com a coberta distante apenas de pijama e ele levantou e como um pai faz a um filho e ele tem a idade de ser meu pai ele foi delicadamente puxando a coberta e me cobrindo e eu estava naquele momento acordado para que eu não pudesse experimentar o frio e regelante do sul do Rio Grande do Sul e ele saiu na ponta dos pés porque já amanecia e ele saiu do quarto para simplesmente sair aguardando-me para tomar o café a forma de sair a forma de me cobrir era a forma que demonstrava a ternura de um companheiro de espírita paternal com o outro o cuidado com o outro eu estava com calor por isso que eu estava mas ele foi e com esse gesto demonstrou-me a ternura do calor do amor que nunca é demais e sempre faz falta numa outra ocorrência nós estávamos nos despedindo e nos emocionamos nos despedindo num numa num estacionamento em Santa Catarina num congresso e a esposa dele nos olhando e dizia ah mas vocês dois não tem jeito mesmo chorava ele e eu também que não sou de ferro comecei a chorar também nós nos emocionávamos porque fazia muito tempo que nós não nos víamos e ao nos vermos não foi suficiente o tempo para a gente atiçar a saudade e nós já estávamos nos despedindo e ali no estacionamento nos despedíamos sob forte emoção ao olhar da esposa que sorria e talvez ficasse muito admirado daquela expressão de amor de almas que se bem querem que se cuidam que passam o e-mail para saber como o outro está que com pequenos gestos demonstram a ternura o carinho e o cuidado para com o outro esses são dias difíceis aonde nós tomamos o amor como dependência a carência campeia no meio dos seres humanos as pessoas são tão carentes tão carentes que na casa espírita se o cuidador o entrevistador aquele que faz o trabalho de acolhimento na casa espírita não estiver muito atento e disponível ele não dá conta de poder atender a avalanche de pessoas em regime de insegurança carência e dependência que procura na casa espírita é aquela pessoa que não é capaz de se sentir saciada você pode emprestar-lhe toda a atenção e o tempo ela está tão ressecada como o deserto tudo que cai parece que desaparece ela tem fome de ser ouvida ela tem fome de que alguém lhe olhe quantos hoje no mundo tão turbulento qual aquele que vivemos nesses dias experimentam a necessidade de sentar ao lado porque hoje nós não conversamos mais os nossos equipamentos eletrônicos subtraíram as nossas relações de gente porque nós ficamos parece extraterrestres numa sala quatro, cinco pessoas cada um com seu celular consultando seu celular e nós não conversamos e às vezes nós conversamos com a mesma pessoa dentro da casa pelo celular é patético isso não sei se você acontece isso pra cá ou se é só por parar porque Bauru deve ser uma coisa diferente perdemos o viés do toque do afago eu não estou nem falando da televisão a televisão já foi ultrapassada agora são as redes sociais que criam relação de mil comunidades e você não se relaciona com ninguém de verdade ainda porque muitos que você acha que se relaciona bem é um fake e quando você vai para o encontro amoroso se for uma relação amorosa você descobre que o outro que está lá não é um outro é uma outra como vi uma jovem que ia sair de Belém para uma outra cidade do norte para o encontro amoroso mas simplesmente o Paulo a quem ela ia encontrar não era Paulo era Paula era um fake e ela estava apaixonada e quando ela descobriu que era Paula você agora achar que é Paula mesmo eu vou e foi nós estamos tão esgarçados estamos tão vulneráveis que perdemos o senso e o tento ganhamos em quantidade o que perdemos em qualidade e não foi substituído por tanta qualidade nós precisamos resgatar o diálogo a conversa nada quanto a tecnologia cuja cujas crianças hoje estão hipnotizadas nessa geração que faz do iPhone do tablet o seu instrumento de comunicação quase único o seu brinquedo as crianças deixaram de brincar é só tablet e se você tira ela passa meia hora com síndrome de abstinência fica irritada agressiva tudo porque ela está dependente de uma tecnologia falando de uma desfuncionalidade de um relacionamento de criança que não consegue ser com uma outra criança ou não consegue ser com um adulto até porque o adulto também está no seu equipamento e o amor aí está posto nos ensaios nas tentativas e as pessoas estão tão desnorteadas que aí surgem os modismos quase sempre envolvendo o sexo e agora se alguém já acha que o casamento como diria o Simonetti é uma fortaleza sitiada quem está dentro quer sair quem está fora quer entrar hoje em dia eu vi outro dia o poliamor três pessoas casaram duas mulheres e um homem e casaram há três registraram em cartório bateram foto instagram comunicaram para o mundo dizendo que é o poliamor aí eu lembrei de um amigo cuja um companheiro quase que incomum casado se apaixonou por uma outra mulher e foi ao encontro dessa outra mulher que ele se apaixonou e começou a ter uma relação extraconjugal a mulher esposa descobriu e aí ele foi morar com a outra mas ele foi com a outra e ficou com saudade da esposa aí começou a se relacionar com a esposa como se a esposa fosse a outra agora aí ele voltou com a esposa que era a primeira relação mas não conseguiu se esprender da segunda e aí ele conseguiu convencer a esposa de manter as duas relações e num acordo a três manteram já que já estava a três o relacionamento a três mesmo ele conseguiu trazer a outra para dentro de casa e aconteceu que as duas se apaixonaram uma pela outra e botaram ele para fora será que isso é poliamor? ainda bem que não foi no Pará isso deve ter sido para o sul não no sudeste nós perdemos a mão do amor estamos precisando andar com mais cautela precisamos olhar mais sentir mais porque amar a Deus sobre todas as coisas é uma viagem que se faz pela via do outro mas para amar o outro é indispensável que assim se ame ninguém ama ninguém se assim não se ama mas ninguém se ama solitariamente eu só me amo se eu tiver um protagonista o meu contraponto alguém que me espelhe é o outro é o próximo a relação de amor ela é necessariamente social por isso ninguém pode amar o divino a pretexto de amá-lo soberanamente e regime de exclusão social apartando-se da sociedade pode desenvolver algumas competências de concentração mentalismo jejum e várias habilidades mentais mas não podemos tomar isso como amor porque quando esse guru vier para a sociedade e ver aquela fila bonita do supermercado e alguém entrando na fila ou no trânsito alguém fazendo uma entrada desconcertante esse guru perde a sua luz e vai para cima do outro mesmo porque ele não aprendeu a conviver com gente ele pretensamente desenvolveu o amor a Deus mas como ele pode amar a Deus se ele não ama aquele que convive com ele na posição de um vizinho que é um vizinho chato que incomoda que mete a furadeira a qualquer hora do dia e da noite que não cumprimenta quando desce no elevador o amor é uma substância que envolve um autoencontro nós não estamos habilitados a exercitarmos um amor se nós não nos encontramos ainda o autoconhecimento proposto por Allan Kardec em o livro dos espíritos fala-nos dessa magia do autoencontro valendo-se do espelho que são os outros e especialmente o inimigo para que eu possa me aperceber de mim mesmo me aproximar de mim mesmo para me amar e amar-se não é dizer que eu sou o tal que eu sou o cara que eu sou a mulher amar-se é poder estar em dia com a tua imaturidade com a tua maturidade é poder perceber que tu és feito de sombra e luz tu te dás desconto aonde está o teu calcanhar de Aquiles aonde está as tuas áreas pantanosas mas também aonde está o jardim que tu és capaz de usufruir aonde está o pomar no terreno da tua vida aonde está o pomar mas aonde está a área pedregulha de difícil acesso auto amar-se portanto é poder lidar consigo mesmo e fazer um movimento de auto acolhimento para o movimento de transformação indispensável que o processo do esforço viabiliza gerando a iluminação e essa dinâmica é que nos habilita a poder chegar com o outro para poder exercer um amor num outro que é parecido conosco também é feito de contradições de ambiguidade um outro que te revela porque ele tem tantas coisas parecidas com você que você odeia toda pessoa que você odeia ela é muito parecida com você se a pessoa é ditadora pode contar que você é autoritário e por isso você não gosta de uma pessoa de uma ditadura o Trump que você odeia ou o Kim lá da Coreia do Norte ou o Maduro na Venezuela veja o que tem a ver com você se você fica possesso quando você tem notícia dele se você tem tem um Maduro dentro de ti muito imaturo tem um Kim dentro de você que não enxerga bem que brinca de ser criança sendo o governador de uma nação ou seja o auto amor ele vai me dar a possibilidade de eu chegar com o outro e poder acolher o outro do jeito que o outro é e poder perceber que o outro também comigo faz parte do encontro com o divino de que nós celebramos a presença do divino quando nós nos encontramos numa relação de esforço pela via da amorosidade crescente e de que amar a Deus sobre todas as coisas com todo o coração com toda a emoção portanto com todas as forças com toda a nossa atividade física com toda a nossa mente o entendimento a intelectualidade amar a Deus com toda a alma com toda a nossa transcendência significa usar todas as potências da alma na relação com o outro porque o outro é a via de acesso a Deus se eu não consigo buscar nessa triangulação indispensável eu, o outro e Deus na centralidade o amor eu vou estar patinando achando que amor é dependência confundindo amor com egoísmo quantos de nós confundimos o amor com ambição as vezes o acasalamento não é porque é amor o acasalamento é porque é um alpinista social que encontrou no outro a oportunidade de prospectar-se dentro da sociedade Allan Kardec diz isso lá em o Evangelho segundo o Espiritismo há um interesse que subjaza a relação e ela não não se mantém e por isso ela gera uma aflição ele coloca isso no capítulo Bem-aventurados os aflitos ou é a vaidade você não casa com a pessoa porque se ama você casa porque ela é bonita e ela é um troféu ele é sarado ele é bem dividido todos os músculos ela tem um corpo de uma musa mas você a ama essa relação com o tempo ela não subsiste porque não há corpo que se mantenha jovial nessa ditadura da beleza juvenil que o Brasil experimenta então o casamento logo logo cede porque não havia amor havia vaidade diz Allan Kardec de poder apresentar alguém que você conseguiu desposar é alguém famoso é alguém que tem status alguém que é bonito por isso que é melhor casar com as feias dizia um amigo até por uma questão de economia porque com o tempo só piora as bonitas deixam de ser bonitas ele jocosamente dizia assim então o relacionamento de amor ele vai portanto ganhando um novo colorido a proporção que eu vou me descobrindo e aí eu vou me dando conta de que eu não amo você eu amo uma parte de você de que eu não amo você uma parte de mim ama você eu não amo você como você é como um todo às vezes eu amo o brilho intelectual de alguém eu acho que eu amo aquele alguém não eu amo o brilho intelectual dele ou eu amo o corpo daquela pessoa quantas mães acham que amam o filho sobejamente mas na verdade elas são encantadas primeiro porque são mãe e segundo porque o filho joga muito bem tênis e é um campeão da cidade e ela se esquece do filho como um todo mas ela não ama o filho integralmente tanto é que ela claudica na educação dele faz uma série de licenças perdida hipnotizadas com o zoom que ela dá numa habilidade artística ou desportista que ele tem quem olha assim pretensamente aquela mãe ama de uma forma colossal não ama ela ama um pedaço do filho se ela amasse o filho ela saberia como lidar com ele como um todo quantos de nós amamos um pedaço do outro e generalizamos como se o outro fosse tudo aquilo e quantos de nós apresentamos essa ambiguidade a gente ama mas ao mesmo tempo não ama parece maluquice mas é a gente ama alguém que a gente está construindo aqui mas esse alguém dado momento revela uma memória do passado entre eu e ele ou entre eu e ela e essa memória emerge e eu sinto uma aversão que eu não sei explicar de onde vem vi recentemente uma ocorrência dessa ordem quando uma amiga me dizia sobre a relação com uma filha ela fez uma adoção com o parceiro com os filhos uma adoção familiar com o sim de toda a família um casal e três filhos adotaram mais uma criança quando adotaram descobriu que tinha uma outra criança que veio junto que era irmã também estava abandonada e que deveria vir junto com a consciência espírita e com o olhar profissional que eles têm eles não titubearam em buscar a outra criança e a outra criança porque se separar dos pais já é uma dor a dor ela se amplia quando os irmãos são separados em doações então se preconiza do ponto de vista psicológico e social que a adoção ela seja dos irmãos juntos que já perderam os pais então ela foi buscou a outra criança B simbolicamente aqui para nos comunicarmos a criança A era uma criança normal fazia tolice fazia as coisas direitinho coisas erradas não criança normal a criança B era uma criança politicamente certa fazia tudo certo graciosa chamava atenção onde chegava brilhava mas ela sentia ódio daquela criança B ela dizia eu não sei explicar eu nunca senti esse sentimento que eu sinto pela minha filha B ela me toca eu sinto dor ela me massageia os pés eu sinto dor no abdome e eu deixo para que ela não perceba a minha rejeição mas é inevitável porque ela vem me abraça eu tenho dificuldade de abraçá-la e as vezes eu tenho um momento de ternura as vezes eu tenho vontade de fazer uma carícia mas a maioria das vezes eu tenho repulsa por ela e essa repulsa por quem sente de quem sente normalmente a pessoa não se dá conta da extensão mas a família toda percebia o processo chegou a tal ponto que o esposo disse para ela ou você atende melhor e melhora a sua relação com a criança B ou nós vamos nos separar que eu não aguento ver o que você faz com a nossa filha ou seja a relação veio e ameaçou a conjugalidade os outros filhos denunciavam para a mãe que ela precisava melhorar e ela não conseguia melhorar estava buscando ajuda e a criança B infatigavelmente filial amorosa com a mãe a mãe dizia assim as vezes eu vou estar no corredor nas florezinhas colocadas no corredor para me receber e um dia ela se aproximou de mim e disse mamãe tu não me amas não é eu olhei para ela e disse não minha filha eu não amo você do jeito que você merece mas eu me comprometo com você que um dia eu vou amar com amor do tamanho do universo e as lágrimas da criancinha rolando de sete anos rolando rolando na reunião mediúnica num término de reunião mediúnica um bem feitor valeu-se de um médio e dirigiu-se a ela disse minha filha vocês estão multissecularmente trocando de posição ora um se vinga e o outro fica na posição da vítima na encarnação posterior inverte a posição a vítima se transforma no algos e o algos da reencarnação anterior se transforma em vítima e esse movimento vocês vêm fazendo multissecularmente eu quero lhe dizer que a sua filha a sua filha B ela já perdoou você antes de reencarnar agora é a sua vez é a sua parte essa amiga me dizia isso e chorava e dizia Alberto eu não consigo a cristalização em zonas de remorso de outras vidas era de tal ordem que assomavam do inconsciente e impediam aquela mãe de poder amar maternalmente como pode fazer uma mãe que se disponibiliza a sair para atender um filho que não é da sua barriga que é do seu coração mas cuja vida lhe trouxe como um apêndice porque se fosse de fato para ela fazer a adoção talvez ela não o fizesse veio porque veio a criança A antes e em seguida era inevitável que a criança B chegasse para a reconciliação necessária assim sendo caríssimos amigos a vida nos desafia aqui e acolá com convites para que celebremos a auto-superação colocando um pouco mais de amor de pai de mãe de irmão de amigo de companheiro de centro espírita colocando um pouco mais desse sentimento enobrecido que é o amor que deve galvanizar as nossas vidas como sendo a excelência da construção de uma capela na relação com o outro para encontrarmos a divindade porque é na relação de amor que nós exercemos com o próximo que nós conseguimos a vida eterna como o mestre dos mestres diria ao mestre humano um doutor da lei naqueles tempos há dois mil anos atrás e no palco da vida nós temos ao nosso lado vários mestres vários desafios que nos demandam a possibilidade desde lá até o trabalho a fazermos o exercício e a atualização desse amor que tem tardado em nossas vidas não confundamos o amor com ambição com interesse dependência carência sexo paixão não confundamos o amor com ciúme com inveja com posse com ambição não confundamos nada obstante esses conteúdos podem estar presente no amor que temos porque não conseguimos ter um amor límpido puro nós apresentamos o amor que aqui acolá tem essas impurezas mas descobri-las para transmutá-las transformá-las e integrá-las na nossa vida cotidiana é dar a nossa alma a possibilidade de fugir de brilhar e podermos degustar o encontro com o divino na nossa movimentação cotidiana nos dará oportunidade de poder fazer e celebrar a descoberta de Deus aonde estivermos só a sós ou acompanhados mas necessariamente no movimento de amor nós deveremos celebrar o encontro com a divindade através da superação dos nossos limites vencendo pendências internas transformando imaturidades e maturidades e podendo estar fazendo da nossa vida um espaço um campo de transformação no qual nós seremos os principais usufrutuários por todas as transformações que conseguimos operar na alma e poderemos um dia quiçá ainda nessa vida sentir tanto bem-estar que mesmo diante da doença da ingratidão do abandono do esquecimento mesmo diante de uma traição nós estaremos tão impregnados de uma amorosidade que nós elaboramos a partir de nós que a atitude do outro de não correspondência não será capaz de nos tirar da trilha que estamos seguindo à luz do pensamento espírita seguindo na direção crística nas suas pegadas e se estivermos nesse ponto nós estaremos com certeza sentindo na nossa própria alma a resposta grandiosa que Jesus deu àquele homem quando ensejava dizer de que efetivamente a nossa relação uns com os outros ela é a plataforma através da qual Deus se materializa e em Deus descobrindo desvelando desvelando nos uns com os outros nós não teremos de modo algum a nossa fé abalada em nenhuma circunstância porque a fé não será um expediente intelectual teórico será uma experiência vivencial que deverá compor o nosso acervo de maturidade enquanto espírito na expansão da claridade que é a nossa natureza essencial que somos na existência que ora experimentamos usando um corpo que tem seu tempo de validade e quando conseguirmos isso o exercício desse amor substituindo portanto essas negatividades para poder elaborar um amor mais rico mais belo mais puro mais efusivo e mais efetivo e mais afetivo nós haveremos de poder estar também sendo uma referência ainda que singela de que Deus nos ama para os outros deveremos ser um bilhete do divino alguém que circula conosco em casa no trabalho deveremos ser uma nota falando da harmonia cósmica para alguém que em nos olhando nos observando na posição de vizinhos de companheiros de vida comunitária ou do centro espírita haverão de perceber através de nós de que nós já conseguimos espelhar um pouco o divino criador das nossas vidas porque como filhos estaremos refletindo a grandiosidade do pai maternal e assim não precisaremos de modo algum perguntar como faz o poeta na sua indagação repetida buscando Deus a Lures e podendo vê-lo através de tudo quanto ele tudo pelo quanto ele se revela no cotidiano da vida em que a natureza nos convida a meditar quando o poeta diz quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz esplendente e cheia de fulgor os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus a mecânica celeste o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento o átomo e a nebulosa a ameba e o serafim e as origens das coisas que nunca terão fim a virtude impoluta que não se modifica e a poçante energia que a tudo vivifica o raio a chuva o vento o trovão a primavera o outono o inverno e o verão o perfume das flores o som o ar os campos as florestas a terra o céu e o mar o infravermelho e o ultravioleta e fez da lagarta surgir a bela borboleta os clarões da luz do sol e o cantar do roxinol quem foi que fez as feras bravas a asa de um inseto a beleza de um ninho deu agilidade a incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo tardo do elefante o colibri com nime a sutileza sugando o mel das flores com tal delicadeza e o tatu o escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga o inquieto macaco o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel o tubarão a ostra o golfinho a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia e o instinto de conservação como bússola infalível de orientação guiando com acertos irracionais sem nunca transgredirem as regras naturais as maravilhas do reino mineral o leito onde repousa o reino vegetal os prodígios da animalidade e um elo mais acima a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos os gênios tutelar e arque angelicais imersos nos segredos dos planos siderais que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter a artista ímpar e ilimitado me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação quem criou tudo isso com tanta perfeição quem dá sem perder nada paga sem dever e a tudo movimenta sem nunca se mover governando e agindo protagonizando e dirigindo quem tem tanto poder pergunto a outras vozes quem me poder dizer eu vos peço queridos irmãos meus e as vozes me respondem foi Deus foi Deus foi Deus obrigado e as vozes Transcrição e Legendas Pedro Negri